Oi meninas, tudo bem? Sou a Márcia do Alco, beleza? Bye Márcia. E hoje eu estou aqui para falar sobre um sorteio bem bacana que eu vou começar a fazer para vocês. O sorteio Vaptibut, um sorteio super fast, um sorteio relâmpago, seja lá que nome que você queira dar. Mas antes disso, falando só em sorteio, hoje dia 20 de outubro de 2013, encerrou aí o sorteio, as inscrições para o sorteio da NCC Lancome, recheado de produtos Lancome. Então, mais tarde aí a gente está divulgando você a ganhadora. Fica ligado aí, para você não perder a oportunidade de levar para casa uma bolsa recheada de produtos da Lancome. Então, falando em sorteio, hoje dia 20, domingo, começa o sorteio super rápido, sorteio relâmpago, que dura até dia 26, sábado que vem. Então, do dia 20 de outubro de 2013 até o dia 26 de outubro de 2013. Regra, você tem que fazer um comentário num dos vídeos da semana passada. Não vai ter que fazer ficha de inscrição nem nada. Eu vou sortear, vou entrar em contato com você também através do próprio comentário, né? Porque quando você comenta, sempre tem um espaço para responder, né? Ou outras pessoas podem responder ou eu respondo. Então, eu vou entrar em contato com você no comentário que você deixou. Você é ganhadora. Então, quais foram os vídeos da semana passada? Só vale nesses vídeos, tá? É aí que eu vou fazer o sorteio. Foi o vídeo da... Do corretivo HD da NYX, corretivo verde. Foi do lápis de sobrancelha da Maybelline. E foi do... deixa eu ver aqui... Das leis de trânsito aqui nos Estados Unidos. Esses três vídeos. Você pode comentar nos três. Você vai ter três chances, tá? Então, você pode comentar no... Do lápis de sobrancelha, no corretivo da NYX, ou no... Da... Dirigindo aqui nos Estados Unidos. Ou nos três. Ou em dois. Como você quiser. Eu vou pegar todos os comentários e vou fazer o sorteio. Então, esse... Essas são as regras, tá? Valendo. De hoje, domingo, até sábado que vem. No domingo que vem, eu vou divulgar no blog o resultado. No Facebook, no Twitter. E... De responder você, ganhadora, através do seu comentário. Respondendo ao seu comentário. Tá claro? Não adianta fazer comentário em outro vídeo que não sejam esses três que já foram citados. Então, vou mostrar agora qual é... E o brinde, você vai receber na sua casa, sem custo nenhum. A não ser que você seja taxado pela Receita Federal. Daí não é... É... Não é... Não é comigo. Tá? Isso aí é com a Receita Federal aí com você. Mas a gente faz sempre o possível para minimizar taxação. Então, você vai receber... Eu vou entrar em contato com você. Você vai ter aquelas 48 horas de prática para me mandar seu endereço, pereré, tá, tá. E aí eu despacho para você. Então, vamos ao brinde. Você vai receber na sua casa, essa máscara da Cover Girl. Tá na caixinha, porque é assim que você vai. Eu não vou abrir para você, para mostrar aqui. É a Flame Out. Essa é um lançamento. A Cover Girl fez um lançamento dessa... Essa Flame Out, essa linha. Tem outros produtos dessa linha. Sombras, produtos bem bacanas. E a mulherada aí da Blogger Sfera aí tá amando todo mundo. Gente, aquelas top, top, top. Amam, adoram. Tá sendo assim um dos queridinhos de máscara. Não só da Cover Girl, mas de máscaras aí que foram lançadas recentemente. Então, você vai receber. Essa aqui, essa é na cor Black Brown Blaze. Na cor 310. Ela tem um pincel diferenciado que ele dá volume ao... É, é max volume, né? Dá um volume aí nos seus cílios. Você vai receber isso e um ganhador só. É um ganhador por nesse sorteio. Um Lip Balm da Chapstick no sabor Mint. Também tá fechadinho. Tá com todos os lacres. Tá? Só pra você ver. Agora aí, verão. Sempre aí. Verão pra você, inverno pra mim. O importante é tá com... É hidratante Lip Balm no seu... Nos seus lábios. Seja solo e balm ou com o seu batom. Você vai receber então. Então, o prêmio é isso. A máscara da Cover Girl e o balm. Então, é isso. Uma semaninha aí pra você comentar. Você tem três chances nos vídeos da semana. Não vale outro vídeo. E eu vou te responder no seu comentário do vídeo da semana. E aí, dá like nos vídeos. E vamos torcer aí. Tô torcendo por você. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida de quais são os vídeos que estão valendo, aqui embaixo desse vídeo, vão ter a caixinha aqui de informações. Eu vou escrever o link dos três vídeos que estão valendo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Que você participe aí. Comenta nos três que você tem três vezes mais chances. Então, fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho